O que jura, estou aqui pra te consolar Lacrime já, as duas lágrimas eu vou enxugar Só que nem teu anjo da guarda, saiba que de mim tu não escapas Onde for estarei contigo, pra cuidar bem de ti amor Quando estás deprimida, seiba estou contigo amor Quando choras num cantinho, seiba estou contigo amor Quando o mundo fez as portas, seiba estou contigo amor Quando todo dia desistir, seiba estou contigo amor Coração vem Podes tentar evitar, mas sempre estarei lá O meu coração tem destino para te cuidar Podes tentar expulsar, saber que serem vão Meu coração foi destinado para te amar Onde tu fores, eu estarei O que tu precisares, te darei Sempre serei tua sombra, pra cuidar de ti amor Quando estás deprimida, seiba estou contigo amor Quando estás deprimida, seiba estou contigo amor Quando o mundo fez as portas, seiba estou contigo amor Quando todo dia desistir, seiba estou contigo amor Tua sombra Eu sou tua sombra Eu sou tua sombra Eu sou a tua sombra Podes tentar evitar, mas sempre estarei lá O meu coração tem destino para te cuidar Podes tentar expulsar, saber que serem vão O meu coração foi destinado para te amar Onde tu fores, eu estarei O que tu precisas, eu te darei Sempre sirei, tua ação Para cuidar bem de ti amor Quando estás deprimida, saiba estou contigo amor Quando choras num cantinho, saiba estou contigo amor Quando o mundo fez as portas, saiba estou contigo amor Quando for de desistir, saiba estou contigo amor Eu sou tua sombra 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 Eu sou tua sombra